Primeiro, logo para a Mônica aqui. Mônica, tem alguma fórmula, algo que eu possa fazer para identificar isso? Se eu estou realmente apaixonado por aquela pessoa, ou se é só fogo mesmo, se eu estou só viçando e eu só quero pegação. Como é que eu vou identificar isso aí? Tá. Tem uma forma que eu costumo usar e eu acho que é sensacional. Às vezes, André, eu tenho vontades muito específicas. Às vezes, eu tenho vontade de comer o filé com queijo brie e gorgonzola também, daquele restaurante que fica... Eu nem sei o que a escala está falando, né? Depois traduz. Nunca nem comi, nem caviar. Nunca vi nem comi, eu só vou falar. Então, às vezes, eu tenho uma vontade muito específica daquele prato. E, assim, tem momentos em que eu estou, sei lá, na casa de amigos e é muito longe, mas a minha vontade, ela é tão grande que eu atravesso a cidade para comer aquele prato daquele restaurante. Porque se não for aquele prato daquele restaurante, não vai me deixar aquecida. O coração não vai ficar quentinho com amor gostoso. Vai te saciar. É mais do que saciar. Porque, assim, se fosse simplesmente fome, eu poderia pedir um hambúrguer, eu poderia fazer um filé, eu mesma. Eu sei que cozinhar, estou aprendendo... Ah, mas eu acho que é uma fome específica também, né? Pronto. É disso que a gente está falando, né? É onde a gente chega. Eu entendo que, quando você está carente, qualquer coisa serve. Sim. Qualquer coisa serve. Eu estou carente, eu estou com fome. Pode ser salsicha com macarrão, pode ser hambúrguer, pode ser um ovo frito com farinha d'água, pode ser açaí, pode ser um filé, pode ser qualquer coisa. Eu só estou com fome. É só uma carência de comida, né? Agora, quando o amor, ele é representado por alguém que faz sentido para a tua vida, é uma vontade muito específica. Eu quero aquela pessoa, Paula, porque aquela pessoa aquece o meu coração. É aquela pessoa que vai preencher. Não importa se o restaurante é mais caro. Não importa se eu tenho que cortar a cidade inteira, atravessar rios para chegar até lá. Eu estou com vontade daquilo. É uma vontade específica. Sim, aquela pessoa é a minha gorgonzola, né? É a minha gorgonzola com queijo brilho no filé. Eu já estou pensando, eu estou só se anda piseiro. Eu sempre fico falando, ela roda a cidade inteira para ficar com... Pronto, é amor, é amor. Porque eu estou a preferir do dela. Não é carência. Então, assim, eu sempre uso essa analogia porque, enfim, como sexóloga, na minha casa, com os meus primos, com as minhas amigas, todo mundo vem, Mônica, eu não sei se é só carência, eu não sei se eu estou apaixonada, eu não sei se eu estou amando e tal. Cara, é o seguinte, serviria outra pessoa? Você viria em uma outra situação? Você realmente quer namorar o João ou você só quer um namorado? Isso, eu acho que é importante levar isso em consideração. Exatamente. Você só quer comer alguma coisa ou você quer aquele filé com queijo brilho, com gorgonzola, num risoto, que é só aquele restaurante que faz e que ninguém... Que eu poderia tentar comprar os mesmos ingredientes e tentar fazer em casa, mas não vai ter o mesmo sabor, não vai aquecer meu coração daquele jeito. Sim, e Mônica, ainda tem uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração, né gente, que é o fato de que quando a gente não entende se o que a gente quer é só uma fome, que qualquer coisa pode saciar, como a Mônica dizia, ou se é algo específico mesmo, o quanto que a gente pode gerar um grande dano na outra pessoa. Então é bem importante a gente entender, eu só quero ficar, eu só quero conhecer pessoas, eu tô nesse momento da minha vida. Responsabilidade afetiva.